Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou a proposta de lei que determina a aplicação com caráter transitório de reduções remuneratórias e que estabelece gradualmente, já a partir de 2015, a respectiva reversão num prazo de 4 anos. Trata-se de uma proposta de lei, cujos termos têm estado em negociação com os sindicatos, que após a aprovação da Generalidade do Conselho de Ministros do passado dia 12 de junho, procede ainda, para além da regulamentação destas reduções remuneratórias, repondo as reduções remuneratórias que tinham sido estabelecidas pelo último governo do Engenheiro Sócrates, procede ainda a integração das carreiras subsistentes e dos cargos, carreiras e categorias dos trabalhadores da tabela remuneratória única, sem prejuízo de posteriores revisões de cargos e carreiras, conforme tinha sido aqui explicado na altura, no Conselho de Ministros de 12 de junho, pela Sra. Ministra de Estado e das Finanças. No que respeita às reduções remuneratórias, a proposta de lei vem repor as percentagens e os limites de redução aprovados pelo governo anterior, por força das obrigações decorrentes de déficit excessivo em que Portugal ainda se encontra. Fica agora regulado o processo de recuperação remuneratória gradual, já a partir de 2015, conforme também foi anunciado pelo governo no mês passado, numa porcentagem, já em 2015, de 20%. O Conselho de Ministros aprovou também o regime jurídico a que ficam sujeitas a abertura, modificação e funcionamento dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde. Trata-se, na prática, de estender este regime a toda a tipologia de estabelecimentos de saúde, quando atualmente só existia um regime jurídico para os estabelecimentos de saúde de natureza privada. Agora, quer os estabelecimentos de natureza privada, quer os estabelecimentos de natureza pública e também os do setor social, passam a estar sujeitos a requisitos uniformes relativos à sua abertura, modificação e funcionamento. O Conselho de Ministros aprovou também uma alteração ao regime jurídico aplicado ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, aditando uma nova substância ativa ao anexo onde estão as proibições e a criminalização do tráfico deste tipo de substâncias. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros a orgânica da Direção-Geral de Energia e Geologia, bem como do Laboratório Nacional de Energia e Geologia também, com isto completando-se a aprovação das leis orgânicas do novo Ministério do Ambiente, Ordenamento de Território e Energia, criado na sequência da separação do anterior Ministério da Economia e Emprego. O Conselho de Ministros aprovou também a nomeação de dois novos membros para o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Médio Tejo, três novos membros, peço desculpa, por cessação dos mandatos da Administração anterior, a saber, o Dr. Manuel Pereira Andrade Costa, a Dr. Cristina Maria Horta Marques e o Dr. Bruno Miguel dos Santos Ferreira. Por último, referir-vos apenas que estas nomeações tiveram o parecer favorável da Cresab nos termos legalmente exigíveis. Fica à vossa disposição para quaisquer questões me queiram colocar. Muito boa tarde, muito boa tarde, Lígia Veríssimo, RTP. Eu, em relação a esta proposta dos cortes salariais, a tabela salarial única, queria saber se a proposta que vai seguir para o Parlamento é exatamente a inicial, ou se houve alguma alteração depois das negociações com os sindicatos. E tinha outra pergunta para lhe fazer fora disto, que tem a ver com a situação do Grupo Espírito Santo. O Governo já disse que isso era uma situação, enfim, do direito privado, enfim, que não se imiscuir no assunto. Eu quero saber se mantém a mesma opinião depois de todas as notícias que têm vindo ao público. Muito obrigado. Começando pela sua primeira questão, relativa ao diploma das reduções salariais e da sua remoção gradual a partir já de 2015, a resposta é pela positiva. O diploma que vai ser enviado para o Parlamento é o diploma idêntico, em tudo idêntico, ao diploma que foi aqui apresentado no dia 12 de junho, quando aprovado na Generalidade, por efeitos de cumprimento da negociação sindical. Trata-se, como sabe, da reposição da situação decretada já no tempo ainda do Governo anterior, de reduções salariais desde 2011. Foram suspensas apenas em 2012 por fruto da sua substituição por cortes nos subsídios de Natal e de Férias, mas depois com a declaração de inconstitucionalidade desses cortes voltou-se à situação anterior, uma vez que as razões que determinaram a aprovação por parte do Governo anterior destas reduções remuneratórias, embora elas sejam temporárias, essas razões mantêm-se efetivas. Ou seja, Portugal continua ainda com um déficit excessivo, que já é neste momento cerca de metade daquilo que era quando se iniciou o programa de ajustamento, mas o percurso ainda não está todo percorrido. E, portanto, ainda existe a necessidade de cumprimento de metas rigorosas e exigentes de redução da despesa pública e de consolidação orçamental. E, por isso, estas reduções remuneratórias ainda se mantêm neste ano, com uma redução já anunciada e comprometida pelo Governo, a partir do início do ano que vem, que será uma redução gradual para a sua remoção, a um ritmo que prevemos de 20% ao ano, pelo menos para 2015 é já 20%, pode ser que seja desejávelmente, poderá até ser mais rápido nos anos subsequentes, se a melhoria da situação orçamental naturalmente o permitir. O que Portugal não pode continuar a fazer é a gastar mais do que aquilo que tem e a endividar o país e as gerações futuras. Mas, se houver uma recuperação económica consolidada, como aquela que temos assistido nos últimos meses, se ela continuar e se robustecer, é evidente que, porventura, haverá condições de, mais cedo ainda do que os 4 anos, conseguir-se completar a remoção destas reduções. Esse é o desejo de todos e, obviamente, também do Governo. Relativamente à sua segunda questão, do Grupo Espírito Santo, como eu já referi no último briefing na semana passada, na sequência do Conselho de Ministros na semana passada, a matéria do Grupo Espírito Santo é uma matéria que não diz respeito diretamente ao Governo. É uma matéria que é tratada em sede própria e a sua sede de tratamento é, junto da entidade de supervisão e de regulação, do setor financeiro, que é o Banco de Portugal. O Banco de Portugal é que tem estado a atuar sobre esta matéria e, do ponto de vista do Governo, é nessa sede e muito bem que o assunto está a ser tratado. Não existe nenhuma intervenção direta do Governo sobre esta matéria, nem tinha que existir, nem deve existir, do meu ponto de vista. Eu gostava de colocar três questões. A primeira, surgiram algumas dúvidas da última reunião com os sindicatos da administração pública, se a integração na tabela única teria por base o salário base ou o salário completo, se este diploma esclarece essa questão. Uma segunda questão, quando é que é expectável que este diploma entre em vigor? Portanto, ele terá agora que ainda ir ao Parlamento, certo? Mas quando é que as pessoas vão voltar a ter os cortes anteriores ao sumo do Constitucional e também a esta questão de quando é que é expectável que isto entre em vigor? Só uma última questão, e ainda porque hoje o Banco de Portugal emitiu um comunicado sobre o Banco Espírito Santo a dizer que ele é um banco sólido e porque há muitos depositantes que estão preocupados com essa questão. Eu perguntava-lhe se o Governo também parte dessa opinião que o BES é um banco sólido e se o BES precisar de recorrer ao dinheiro que ainda existe disponível da troca para recapitalização, qual é que será a posição do Governo nesta matéria? Obrigada. Obrigado pelas suas questões. Em relação à primeira questão que me coloca sobre a inclusão na tabela remuneratória única, se é pelo salário base ou pelo salário completo. A integração na tabela única, como foi aqui explicado pela Sra. Ministra das Finanças, de uma forma detalhada e tem sido explicado detalhadamente também nas rondas com os sindicatos, a integração far-se-á exatamente pelo valor que atualmente os funcionários oferem. Foi explicado, inclusive, que a simplificação da tabela, que reduz significativamente o número de posições remuneratórias, porventura em algumas situações, vai provocar que o salário efetivo, a remuneração efetiva de alguns trabalhadores não bata rigorosamente certo neste primeiro momento com as posições remuneratórias que estão definidas na nova tabela única, que é bastante simplificada. O que acontece nesses casos é que automaticamente é criado, digamos, uma posição remuneratória virtual, digamos assim, para que não haja qualquer tipo de penalização, de perda, de remuneração por parte do trabalhador. E, à medida que forem sendo feitas as revisões de carreiras dentro da administração pública, que é um processo que, como sabe, está em curso no conjunto das áreas, vai-se colocando, vai-se, à medida que houver essa revisão das carreiras, vai havendo um ajustamento para a carreira remuneratória, para a posição remuneratória na nova tabela, exatamente de forma a que não haja perca da parte de ninguém relativamente à sua situação atual. Portanto, não é um processo que implique qualquer tipo de perda remuneratória para os trabalhadores. A pergunta em concreto que me está a colocar se é o salário base ou o salário completo convoca para questões diferentes, como, por exemplo, a questão dos suplementos. Como sabe, não está a ser tratada agora nesta sede. Como foi explicado aqui na semana passada já, a questão dos suplementos é um diploma que o Governo aprovou na Generalidade e que está agora a iniciar os contactos e a negociação com os sindicatos. Essa negociação ainda irá decorrer, mas também parte de um princípio idêntico. Ou seja, como foi aqui explicado, não há intenção nesta revisão da legislação sobre os suplementos de... o objetivo não é atingir poupanças de receita, peço desculpa, de despesa, poupanças de despesa. Não é esse o objetivo. O objetivo é, conforme já foi, de resto, até em vários relatórios da Inspeção Geral de Finanças sublinhado, o objetivo é proceder a uma simplificação e uma clarificação de todo o sistema, uma vez que atualmente, fruto de vários anos de legislação avulsa, existem várias décadas, eu diria, de legislação avulsa, existem na Administração Pública algumas centenas de suplementos diversificadíssimos, com as mais variadas das fundamentações, e o que se pretende com a legislação dos suplementos, de resto, seguindo as recomendações da Inspeção Geral de Finanças, é exatamente proceder a uma simplificação e a uma definição clara da tipologia de suplementos que devem passar a existir dentro da Administração Pública e todos os atuais existentes, atualmente existentes, depois de uma análise que está a ser feita caso a caso, Ministério a Ministério, por parte do Ministério das Finanças, com as entidades responsáveis envolvidas, será feita a sua indexação a uma das tipologias que passarão a constar na nova legislação sobre os suplementos. Portanto, o objetivo, mais uma vez aqui também, não é de haver perda de remuneração. Haverá casos, como a Senhora Ministra explicou até, em que se possa chegar à conclusão nessa análise que há um determinado tipo de suplemento que não corresponde, de facto, a um trabalho eventual ou a um trabalho suplementar, mas sim a um trabalho permanente, e nesses casos o suplemento deve ser extinto, integrando-se o seu valor na remuneração base daquela carreira ou daquela categoria. Porque se chegar à conclusão de que, de facto, aquele valor está a ser pago por um trabalho que é efetuado em permanência, não faz sentido ter a natureza de suplemento, o que deve, o que tem é de ser integrado na remuneração base. Portanto, haverá situações aqui diferenciadas, e a pergunta que me colocou, convoca um bocadinho também para a resolução definitiva da questão dos suplementos. Sendo certo que, no que diz respeito à TRU, não haverá perda nenhuma de remuneração relativamente às situações atualmente em vigor, e a sua colocação na TRU far-se-á, se for caso disso, numa posição que automaticamente é criada em termos virtuais, precisamente para não implicar qualquer perda de remuneração. Quanto à entrada em vigor, a entrada em vigor que é proposto no diploma, que agora vai para a Assembleia da República, é que seja no dia imediato ao da sua aprovação. E, portanto, a entrada em vigor será imediata do diploma em si, e, portanto, também da sua inclusão das reduções salariais também. Como sabe, a decisão do Tribunal Constitucional também entrou em vigor exatamente no dia seguinte ao da sua publicação. O acórdão foi anunciado no dia 30 de maio e produziu efeitos logo a partir de 31. Esta legislação que o Governo agora envia para a Assembleia da República, a proposta que enviamos é que também entre em vigor no dia imediato ao da sua publicação. Por último, a questão que me coloca relativamente ao Banco Espírito Santo. Pergunta-me se concordo com a leitura de que é um banco sólido e se haverá, em caso de necessidade, recurso ou dinheiro às verbas que foram alocadas no programa de ajustamento a Portugal. Relativamente à questão de ser um banco sólido, isso está mais do que afirmado pelas entidades responsáveis, que neste caso, como eu referi, são o Banco de Portugal. De resto, o Banco de Portugal fez questão já de deixar claro, os senhores jornalistas sabem que assim é, que há vários meses que o Banco de Portugal, na sua atividade de regulação e de supervisão, em que acompanha todas as instituições financeiras portuguesas, também vinha acompanhando com bastante cuidado a situação do Banco Espírito Santo e o Banco de Portugal afiança que não existem quaisquer problemas de solidez da parte do funcionamento do banco e, portanto, os depositantes naquele banco podem estar perfeitamente tranquilos relativamente à solidez do banco. Dito de outra maneira, os problemas que afetam o Grupo Espírito Santo, o Grupo Espírito Santo tem variadas entidades, variadas empresas, variadas participações, o Banco Espírito Santo é uma dessas participações e a questão do Banco Espírito Santo está adequadamente isolada pelo próprio Banco de Portugal relativamente aos outros problemas financeiros que se existem em algumas outras entidades dentro do Grupo. Não são todas as entidades do Grupo que estão numa situação de dificuldade, isso é público e, portanto, convém de facto, e deixava aqui também essa nota à comunicação social, aos senhores jornalistas, convém que não seja feita a confusão de se tomar a árvore pela floresta e, portanto, de se achar, quando se está a falar do Grupo Espírito Santo, que se está a falar tudo quanto está envolvido nesse grupo, inclusive o Banco. Não é o caso, o Banco de Portugal e bem, já veio clarificar que não é esse o caso, a solidez do Banco, em termos financeiros, é uma solidez que está perfeitamente assegurada. Se vai ou não haver no futuro qualquer necessidade de recurso, não faço ideia, não farei seguramente qualquer especulação ou futurologia sobre essas matérias. Espero, obviamente, que a resiliência e a solidez do sistema financeiro português, que permitiu que até ao momento a globalidade das verbas colocadas no programa de ajustamento para acorrer a situações de dificuldade do sistema financeiro e do sistema bancário em particular, se fosse necessário, não foi toda utilizada, o que eu diria que é uma boa notícia, porque significa que a solidez e a robustez financeira da parte dos bancos portugueses, de resto, confirmada nos sucessivos testes de stress que têm sido colocados aos bancos portugueses, como a todos os bancos da União Europeia, de acordo com as novas regras de supervisão bancária a nível europeu, os bancos portugueses têm demonstrado essa trajetória de rebustecimento e de solidez financeira, o que, obviamente, é uma boa notícia para o país e é uma boa notícia para os portugueses depositantes em qualquer um dos bancos portugueses. Sr. Ministro, Pedro Benavides da CIC, gostava de lhe perguntar ainda relativamente à questão dos cortes salariais. Aqui vem escrito muito claramente que a respectiva reversão destes cortes será feita num período de 4 anos, o Sr. Ministro falou da possibilidade, se se confirmarem algumas condições, da possibilidade dessa reversão ser feita até em menos tempo, mas quando este assunto foi negociado com os sindicatos, houve sindicatos que alertavam para a possibilidade de 4 anos ser apenas uma meta ilusória, porque estando dependente de determinadas condições poderia-se prolongar estes cortes por muito mais tempo. Eu gostaria de saber se, admitindo o Sr. Ministro que se pode fazer a reversão dos cortes em 3 anos, se se pode também fazer a reversão dos cortes em mais do que os 4 anos que estão aqui escritos. Relativamente ainda à questão do Banco Espírito Santo, e já se percebendo que o Governo quer passar aqui uma mensagem de tranquilidade e também de alguma forma de alguma independência relativamente àquilo que se está a passar, eu gostava de saber, ainda assim, se estas notícias que têm vindo ao Lume, nomeadamente saber-se que a PT, por exemplo, tem dívida de uma das empresas do grupo no valor de quase mil milhões de euros e que já criou alguma polémica interna até com os acionistas brasileiros. Eu gostaria de saber se nem isto fez, de alguma forma, soar as campainhas no Governo de que este problema pode vir a ter consequências mais problemáticas. Obrigado pelas suas questões. Relativamente à questão da primeira questão que colocou ainda sobre as reduções salariais, aquilo que o Governo desde o início explicitou, porque é aquilo que o Governo em consciência e de uma forma perfeitamente frontal pode assumir desde já, é a redução, a remoção de 20% dessas reduções salariais para o orçamento de 2015, já para 2015. Ao mesmo tempo que também, com toda a transparência, o Governo deixou claro que, sendo certo que essa remoção total dessas reduções salariais, porque elas são transitórias por natureza e, portanto, a sua remoção desejavelmente deverá ser o mais rápida possível, temos é que ter os pés assentos na terra e perceber que aquilo que nos levou ao programa de ajustamento foi o Estado, todos os anos, gerar um déficit incomportável que é atirado para a dívida, ou seja, o Estado gastar acima daquilo que são, que é a criação de riqueza nacional e aquilo que é a arrecadação, a receita em termos de arrecadação de impostos, aquilo que os portugueses contribuem para o funcionamento do Estado no seu todo. Isto não deverá nunca voltar a acontecer. para bem de nós todos, não é para bem do Governo, é para bem do país, para bem dos portugueses. E, portanto, com os pés pontos assentos na terra, ninguém pode dizer em consciência se em 2016 ou 2017 vai ser possível remover já por inteiro o restante das remoções, das reduções salariais. O ideal e o desejável era que assim fosse possível. Seriam excelentes notícias, quer para as pessoas, quer para o país, porque seria, queria dizer que o país tinha uma recuperação económica muito robusta e muito forte, que tinha crescido bastante e que isso lhe permitia remover essas reduções salariais mais rapidamente, como também, em consciência, ninguém pode dizer que o país estará livre para sempre, é para isso que trabalhamos. mas seria completamente gratuito da parte de qualquer responsável estar a afirmar que o país nunca mais se vai encontrar numa situação de dificuldade. É para isso que o Governo trabalha todos os dias. E se houver da parte dos portugueses e de todos os agentes políticos a consciência perfeita daquilo e das razões pelas quais nós passámos nos últimos três anos por aquilo que passámos, eu acho que é meio caminho andado para que não voltemos a cair numa situação como essa. mas depende da responsabilidade de nós todos. E, portanto, não seria gratuito o Governo estar a fazer qualquer tipo de promessa relativamente àquilo que vai acontecer em 2018, em 2019 ou em 2020, como calcula. O que é importante é que todas as pessoas percebam porque é que chegámos onde chegámos, porque é que foi preciso em 2010 o Governo Socialista de então criar estas, impor estas reduções salariais e o que é que nós temos que fazer e estamos a fazer para que isto não volte a acontecer. Isso é que é preciso que as pessoas tenham a perfeita consciência. Relativamente à segunda questão que me coloca ainda sobre o Grupo Espírito Santo, envolveu agora aí também a questão da Portugal Telecom, mais uma vez é também uma empresa privada, tudo se passa no universo das empresas privadas e do funcionamento dessas mesmas empresas, tem que ver com o mercado financeiro e, portanto, a entidade que monitoriza, supervisiona e regula o funcionamento do sistema financeiro é o Banco de Portugal. O Banco de Portugal que é uma entidade muito competente, muito idónea e que ainda por cima, como se sabe, hoje em dia, fruto da nossa integração na União Europeia, funciona em conjunto com os sistemas de supervisão a nível europeu, com o Banco Central Europeu e, portanto, é o Banco de Portugal em conjunto com o Banco Central Europeu que tem vindo a acompanhar e bem estas situações e que tem que intervir quando o entendem e como o entendem que devem intervir. Não compete aos governos, nem ao governo de Portugal, nem aos governos dos outros países da União Europeia, interferir diretamente na supervisão ou na regulação do sistema financeiro. E, portanto, independentemente das perturbações, porque está a atravessar alguma parte do Grupo Espírito Santo neste momento, aquilo que já foi dito para tranquilidade dos portugueses, e ainda bem que assim é, por parte do supervisor que é o Banco de Portugal, é de que o Banco Espírito Santo está suficientemente sólido e robusto dentro do Grupo para poder tranquilizar os seus depositantes. Tudo o resto que se passa dentro da instituição Grupo Espírito Santo, com outras entidades, com outras empresas, com outras instituições e outras dificuldades que existem a esse nível, estão a ser tratadas no local adequado, no local certo, que é através do supervisor e do regulador, que é o Banco de Portugal e o Banco Central Europeu. O governo não está preocupado? O governo, as pessoas que estão no governo são suficientemente responsáveis para, tendo conhecimento de uma situação de dificuldade que atravessa um grande grupo económico português, obviamente estar atento e seguir com atenção aquilo que está a ser feito para resolver esses problemas. O que eu lhe estou a dizer não é que o governo não está a acompanhar e não está atento. Claro que está. A responsabilidade a isso, obviamente, obriga a nós todos. Como penso eu, qualquer português, sempre que vê um grande grupo económico português a atravessar uma situação de alguma dificuldade, atentamente segue essa preocupação. O que é importante é que isso esteja a ser tratado por quem de direito, esteja a ser devidamente acompanhado pelas autoridades nacionais e internacionais sobre o sistema financeiro, porque isso é que pode dar segurança e tranquilidade aos portugueses de que não vão ser afetados, e nomeadamente os depositantes do Banco Espírito Santo, que não vão ser afetados minimamente no seu relacionamento com o banco, fruto dessas outras dificuldades que o grupo Espírito Santo em si atravessa. E, portanto, acho que seria um bocadinho simplista colocar-se a questão em termos de preocupação ou não preocupação. é evidente que, responsavelmente, todos nós seguimos atentamente. Temos é a tranquilidade de saber que as entidades que estão responsáveis pela supervisão e regulação direta do sistema financeiro, há muito que vem acompanhando esta situação e estão a tomar as medidas adequadas, que eles consideram as medidas necessárias para obviar a qualquer problema, extravaz-se para fora do grupo e extravaz-se, nomeadamente, dentro até do grupo, para a instituição bancária, o que, obviamente, já foi dito pelo Banco de Portugal neste momento. Não há qualquer risco disso vir a acontecer. Cristina Oliveira da Silva, Diário Económico. Em relação à questão dos cortes salariais e sobre a sua resposta relativa à entrada em vigor do diploma, queria só clarificar um ponto. A proposta inicial indicava que o diploma entraria em vigor no dia seguinte, como referiu, e que é o artigo 2º, que é o das reduções remuneratórias, entraria em vigor no mês seguinte ao da publicação. Queria perceber se houve aqui alguma alteração, ou se isto se mantém. E assim sendo, quando é que o governo espera, então, que as reduções remuneratórias especificamente entrem em vigor, comecem a ser aplicadas aos salários dos funcionários públicos? Obrigada. Confirmo que a versão que vai para o Parlamento diz expressamente que o diploma entrará em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. O que é evidente, como sabe, é que a publicação do diploma é algo que não depende da vontade do governo. Ou seja, depende do processo legislativo na Assembleia da República. Em princípio, tanto quanto sei, a Assembleia da República está a apontar para uma votação final do diploma no dia 25 de junho, julho, peço desculpa, no dia 25 de julho, penso eu, embora seja uma matéria a confirmar ainda na próxima Conferência de Líderes, que terá lugar, em princípio, na próxima semana. A seguir a isso, a Assembleia da República enviará o diploma para a Presidência da República para efeitos de promulgação por parte do Sr. Presidente da República. Como é também já público, o Sr. Primeiro-Ministro solicitou que o assunto, por razões de certeza e segurança jurídica, possa ser objeto de uma fiscalização preventiva por parte do Tribunal Constitucional, que deverá ocorrer dentro dos prazos constitucionais. O Sr. Presidente da República enviará, de acordo com as suas competências, para o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional tem prazos próprios também para se pronunciar. Eu penso que durante o mês de Agosto, a correrem normalmente estes prazos, mas estou apenas, digamos, a apresentar o assunto como ele se coloca, sem qualquer tipo de certeza, porque eu não tenho nenhuma certeza, o Governo não tem nenhuma certeza, do dia exato em que o diploma sai da Assembleia da República para o Sr. Presidente da República, do dia exato em que o Sr. Presidente da República decide, de acordo com as suas competências, enviar o diploma para o Tribunal Constitucional e, portanto, do final do prazo do Tribunal Constitucional. E só depois disso é que o diploma, não tendo problemas, será promulgado por Sr. Presidente da República, será enviado à Assembleia da República, que por sua vez envia para publicação. Mas a questão era sobre o contrato de vídeo, o artigo segundo, a proposta inicial... Mas eu já lhe disse, já lhe confirmei que, exatamente por este percurso, que é um percurso que não sabemos, imagine, por exemplo, que o diploma, percorridos estes prazos todos, é publicado no dia 3 de setembro. Mas a minha questão não era essa. Deixe-me responder a essa, mas eu vou responder à sua questão. Imagine que era publicado no dia 3 de setembro. se só produzisse efeitos no primeiro dia do mês imediato, só produziria efeitos no dia 1 de outubro, certo? Se fosse publicado a 3 de setembro, por hipótese. Estou a pôr uma hipótese de trabalho sobre a mesa. Isso implicaria, como calcula, um problema orçamental acrescido relativamente àquele que já existe até à publicação do diploma. E, portanto, a opção do governo é, na proposta que segue para a Assembleia da República, como o governo não controla estes prazos, é que ele, todo o diploma, produz efeitos no dia imediato ou da sua publicação. Seja a sua publicação no dia 30 de agosto, seja a sua publicação no dia 3 de setembro. Portanto, não a tirará para o mês seguinte. Fica, à semelhança da preocupação por relevante interesse nacional que já aconteceu na decisão do Tribunal Constitucional, como sabem, o Tribunal Constitucional também decidiu, na altura, até porque o Tribunal Constitucional tem essa prerrogativa, o governo não tem, que a sua decisão produzisse efeito no dia imediato, independentemente da sua publicação no dia 3 da República, que de resto só ocorreu na semana passada, como sabem. O governo não tem essa prerrogativa. E, portanto, os diplomas, nem o governo nem a Assembleia da República, as decisões, os diplomas aprovados na Assembleia da República e no governo, só podem produzir efeito a partir da data da publicação em Diário da República. Como não sabemos se a publicação ocorrerá ainda durante o mês de agosto ou só já no mês de setembro, a proposta do governo para a Assembleia da República é que ele entre imediatamente em vigor, no dia seguinte ao da sua publicação, porque, como sabe, o Código Civil não permite que no dia da publicação as coisas entrem imediatamente em vigor. Boa tarde, Catarina Pereira, do Jornal de Negócios. Só para completar o raciocínio da jornalista do Diário Económico, então isso significa que o artigo dos cortes salariais também entra em vigor no dia seguinte, ao contrário do que estava previsto inicialmente? É que inicialmente havia um diploma que dizia que o diploma entrava em vigor no dia seguinte? Já respondi exatamente que sim. Então houve essa alteração. Dando um caso concreto, se a publicação for no dia 30 de agosto, os cortes, as reduções salariais, produzirão efeitos a partir do dia 31 de agosto. Se for publicado no dia 3 de setembro, produzirão efeitos a partir do dia 4 de setembro, e não do dia 1 de outubro. Peço desculpa, tenho outras questões que gostava de colocar. Te explico aqui que tem a expectativa que o diploma seja votado em votação final global dia 25, os deputados tinham falado em dia 10, mas também já tinham admitido essa questão, isso deve ter a ver com o reconhecimento que é necessário um período de discussão pública do diploma. Queria só colocar mais duas questões, se possível. Uma tem a ver com a integração na tabela remuneratória única. Repetiu aqui que as pessoas vão ser colocadas na tabela de acordo com o salário que recebem, portanto o objetivo não é alterar o salário das pessoas, mas um dos princípios que também era estabelecido no diploma era o de aproximar as remunerações dos funcionários públicos àquelas que vigoram no setor privado. Outra das portas que se era aberta era o de um aumento dos salários das FIAS. Portanto, estes princípios apontam para uma correção dos salários, que pode não ser em baixa, pode ser um aumento do valor de alguns salários, daqueles que se considerarem que comparam mal com o setor privado e que estão identificados em estudos do governo. A minha pergunta é se desistiram destes princípios, se isto não vai ter qualquer efeito, ou se pelo contrário pode haver alterações efetivas aos salários, pelo menos, de alguns funcionários, mesmo que seja para subir. E depois tinha uma última pergunta, que não está tão relacionada com este tema, mas tem a ver também com a administração pública. Começam agora a ser publicados vários acordos coletivos, também na administração central, relativos às 35 horas. Ontem soube-se que a Autoridade para as Conexões de Trabalho chegou a acordo com os sindicatos para reduzir o horário de trabalho para 35 horas. Soube-se também que o Tribunal Constitucional chegou a acordo com uma estrutura sindical para reduzir o horário de alguns trabalhadores, de seus trabalhadores, para 35 horas. Gostaria de perceber-se se o governo vai publicar estes acordos ou se vai fazer como tem feito no caso das autarquias, que é não publicá-los e, portanto, não permitir que entrem em vigor. Obrigada. Obrigado pelas suas questões. A primeira questão que colocou foi a questão do... falou da data da votação na Assembleia da República e ligou isso à questão da discussão pública. O governo, como sabe, quando aprovou no Conselho de Ministros na Generalidade para desencadear as consultas com os sindicatos no dia 12 de junho, no dia imediato, logo no dia 13, publicou no Boletim de Trabalho e Emprego. Coloca-se, no entanto, a questão de poder haver aqui alguma dúvida interpretativa se o facto de discussão pública no Boletim de Trabalho e Emprego já estar a decorrer e, portanto, objetivamente, já estar a ser dada, com publicidade adequada, a oportunidade a todas as estruturas representativas dos trabalhadores, a participação nesta legislação, que é uma legislação que tem âmbito laboral também, coloca-se a dúvida interpretativa de saber se isso obriga a uma repetição de todo o processo de discussão pública por parte da Assembleia da República. a opção da maioria do Governo, sem conceder, porque entendemos, obviamente, como toda a gente percebe, que o que está aqui em causa, em termos do preceito constitucional, é haver uma oportunidade efetiva que é dada aos trabalhadores de participarem e de darem os seus contributos relativamente à aprovação de legislação de natureza laboral. Essa oportunidade, efetivamente, acontece, não apenas através das consultas aos sindicatos como da publicação no BTE, mas para que não haja qualquer dúvida interpretativa, a Assembleia da República entendeu repetir essa discussão pública. Eu acho, sinceramente, que esse é um assunto a rever-se no futuro, porque, do meu ponto de vista, não faz muito sentido e eu acho que até no plano do bom senso as pessoas perceberão, que é assim um pouco caricato, que termina uma discussão pública no dia 3 do BTE, por acaso termina hoje, porque iniciou-se no dia 13, termina hoje dia 3. E amanhã iniciar-se-á uma repetição por parte da Assembleia da República sobre o mesmo tema, sobre o mesmo diploma, sobre as mesmas medidas. Mas a verdade é que, para evitar quaisquer dúvidas interpretativas, isso vai acontecer. E daí haver, digamos, um pré-acerto de que a votação final global deverá ocorrer no dia 25, percorridos que sejam os novos 30 dias, os mais 20 dias, peço desculpa, os mais 20 dias de publicação, de discussão pública. Relativamente à questão da TRU, agradeço a sua questão, porque isso permite-me clarificar um ponto que há bocadinho não tinha sido colocado, e, portanto, eu não tive a oportunidade de clarificar. Não, o Governo mantém o objetivo que tinha sido anunciado pela Sra. Ministra de proceder à revisão de carreiras e categorias, onde poderá ou não acontecer uma resposta às situações concretas que acabou de referir, ou seja, poderá haver lugar a algum reposicionamento. E o diploma de expressamento, conforme a Sra. Ministra tinha dito também, e tinha sido colocado desde o início na consulta aos sindicatos, que essa revisão deve ocorrer até o final do corrente ano. Ou seja, até 31 de dezembro de 2014, portanto, até o final deste ano, o Governo propõe-se, e o diploma dí-lo expressamente, é certo que é uma norma programática, como calcula, não é? Mas mantemos, e mantém-se no próprio diploma, a previsão de, até ao final do corrente ano, independentemente de entrar em vigor, imediatamente a questão do posicionamento automático na nova tabela, se necessário, em posições virtuais, esse é imediatamente com a entrada em vigor do diploma, mas mantém-se no diploma a intenção da parte do Governo e da Administração de, até ao final de 2014, proceder às revisões de carreiras e de categorias, que eventualmente deem ou não, como disse bem na sua questão, deem ou não lugar a um qualquer ajustamento ou a um qualquer reposicionamento de um cargo, de uma chefia, de um posicionamento de uma carreira, em termos da TRU. Pode ser para o primeiro mais? Pode ser para a única a semana para descer? A única coisa que está no diploma é que, até ao final do ano, essa revisão será feita. Essa revisão, como sabe, tem que ser feita em conjunto com os próprios serviços, presumo também com os próprios representantes dos trabalhadores, dos sindicatos, e, portanto, não vou antecipar qual é que será o resultado desse trabalho, o resultado final desse trabalho, mas confirmo que o Governo mantém a intenção, não apenas de realizar esse trabalho, como de o fazer até ao final do corrente ano. Por último, a questão que me coloca relativamente a eventuais acordos de regulamentação coletiva que tenham sido celebrados em algumas áreas da Administração sobre o horário semanal de trabalho. como a legislação, como não podia de resto achar de ser, porque isso cumpre o requisito constitucional obrigatório, a legislação que passou o horário de trabalho para as 40 horas, não pode pôr em causa, não pôs em causa, nem pode pôr em causa, a existência, no futuro, de novas negociações coletivas que deem lugar a novos acordos coletivos. Se houve entidades, citou aí o Tribunal Constitucional, e não sei exatamente... Pronto. Se há entidades cuja autonomia lhes permite fazer essa negociação e chegar a acordos diferentes, a lei e a Constituição permitem que isso aconteça. da parte da Administração, daquilo da Administração, digamos assim, direta do Estado, aquilo que depende diretamente do Governo, o Governo tem a consciência plena de que as 40 horas não é... é uma necessidade imperiosa, de resto, como desde o início já foi referido, e quando o Governo aprovou essa medida, explicou-a, quer aqui no briefing do Conselho de Ministros, quer no Parlamento, onde o assunto foi discutido também, trata-se de tornar mais equitativo aquilo que é o regime geral de trabalho no setor privado e no setor social com aquilo que é o regime de trabalho no setor público. Poderá haver situações pontuais, nomeadamente de entidades públicas dotadas de autonomia, que têm legalmente o direito de fazer negociação coletiva e, de acordo com essa negociação coletiva, estabelecer os acordos coletivos a que chega essa negociação coletiva. O Ministério da Agencia, na medida do Ministério da Agencia, e o Ministério da Agencia, faz claro, o que não pode chegar? Eu devo confessar que eu desconhecia, ouvi pela sua boca, pela primeira vez, a existência desses acordos, portanto, terem sido encerradas negociações nessas duas instâncias. A única coisa que eu lhe posso responder é aquilo que eu respondi, que é, em termos genéricos, legalmente, parece-me com toda a clareza que, conforme ficou desde o início colocado na lei, a lei não hipoteca, nem o poderia fazer, a liberdade de contratação coletiva para a frente, para o futuro. E, portanto, se ocorreram, ou estão a ocorrer, ou vão a ocorrer para a frente processos de negociação por entidades que legalmente têm competência para o fazer, isso está dentro da lei. É a única coisa que eu lhe posso dizer. Não conheço, em concreto, em qualquer situação, seja no Tribunal Constitucional, seja na Autoridade das Condições de Trabalho, penso que foram os dois exemplos que a senhora deu. Não conheço essas situações em concreto para poder pronunciarmos sobre elas. Desconheço. Confesso. Eu só queria perguntar se já tem a certeza, se o Governo tem a certeza por parte do Sr. Presidente da República que este diploma vai mesmo para a fiscalização preventiva. E agora, já que estamos a falar em Presidência da República, quer saber se o Governo tem alguma expectativa para o Conselho de Estado que vai decorrer mais logo. De certeza, como calcula, as competências do Sr. Presidente da República apenas ao Sr. Presidente da República dizem respeito. A única certeza que eu lhe posso dar é de que o Governo, através do Sr. Primeiro-Ministro, o solicitou. O diploma poderá entrar mais cedo? Significa que, nesse caso, se não for enviado para o Tribunal Constitucional, o diploma poderá entrar em vigor mais cedo? Ainda durante o mês de Agosto? Está-me a pedir para eu especular. Começou por me perguntar se eu tinha a certeza. E eu estou-lhe a responder. A única certeza que eu lhe posso dar é aquilo que depende do Governo e que é público. O Sr. Primeiro-Ministro solicitou, manifestou essa sua opinião por razões perfeitamente compreensíveis de necessidade, de certeza, de acabar com incertezas e inseguranças de natureza jurídica que afetam depois a economia, afetam o país, afetam o acesso do país aos mercados, têm um conjunto de efeitos colaterais. Portanto, o Governo solicitou que assim seja para que o assunto fique clarificado desde o início e depois não se arraste durante meses e não venha a haver uma decisão mais tarde porque isso gera incertezas quer para as pessoas, quer para a economia do país que são de todo em todo, para toda a gente, indesejáveis. O que é que vai acontecer? Isso depende das competências próprias, quer do Sr. Presidente da República, quer do Tribunal Constitucional. Esse apoio já não depende do Governo. Penso que não me fez nenhuma segunda pergunta. Sobre o Conselho de Estado. Não tomei nota. Peço desculpa. O Conselho de Estado, como calcula, não é assunto que tivesse sido abordado no Conselho de Ministros. Por isso, simplesmente, porque não é uma competência do Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros não é membro do Conselho de Estado. Os membros do Conselho de Estado são aqueles que estão previstos na Constituição. O Sr. Primeiro-Ministro, nessa qualidade, é membro do Conselho de Estado, mas os assuntos do Conselho de Estado são tratados dentro do Conselho de Estado, não são discutidos previamente, como calcula no Conselho de Ministros. A única nota que lhe posso deixar da parte do Governo, conhecendo-se porque é pública a agenda que o Sr. Primeiro-Ministro entendeu dar ao Conselho de Estado, achamos que essa agenda é uma agenda bastante oportuna. É muito importante que o país discuta quer o pós-troika, a situação que temos para a frente, quer a situação do programa de aplicação dos fundos comunitários, o acordo de parceria, e a aplicação dos fundos no período de 2014-2020. E, portanto, achamos extremamente oportuno e esperamos, naturalmente, que, responsavelmente, todos os participantes nesse Conselho de Estado possam contribuir de uma forma positiva para o tratamento destas duas questões. Se não há mais questões, agradeço a todos. Um bom almoço. Muito obrigado. Obrigado.